Música Que viagem é essa, velho? Hoje eu trago pra vocês um perfume rock'n'roll, hein? Esse é rock'n'roll! O negócio aqui é brutalidade, é motoqueiro selvagem, o negócio é louco! Nada mais, nada menos que... Dior Fahrenheit! Esse perfume já tem resenha dele no canal, tá? A gente tem resenha dele no canal mais antiga, tá? Mas eu gosto tanto desse perfume, galera, mas tanto desse perfume Que eu quero fazer uma resenha mais atual dele aqui É um perfume assinatura, meu! Sim, eu sou corajoso e eu quero falar desse bichão aqui, dessa obra-prima Um perfume desafiador, tá? Quero falar detalhe por detalhe dele hoje E deixa eu sentir essa abertura dele aqui com vocês, tá bom? Vou até dar uma borrifada aqui pra sentir a abertura desse perfume E falar minhas primeiras impressões Nossa, cara! Cara! Que brutalidade animal, cara! Que brutalidade animal esse perfume! Nossa, sinistro de bom! Qualidade top! Bora aí pras primeiras impressões desse clássico Dior Fahrenheit Bom, galera, esse perfume aqui, ele tem uma abertura sinistra Sinistra mesmo O negócio é louco É brutalidade É um cheiro que vai estranhar no começo É normal, tá? E, inclusive, eu quero fazer uma ressalva também Pro borrifador Que os borrifadores da Dior É simplesmente um espetáculo Olha isso, olha isso, galera Dá até dó de borrifar, tá? Mas olha Sedosa, gente O negócio é animal, tá? Simplesmente, ó Delicioso Ele tem uma abertura, cara Que eu atrevo até a dizer assim Ela tem sim essa mandarina Bergamota presente de saída E não é uma coisa muito cítrica Muito Enfervescente, assim Não é aquela coisa refrescante Sabe? É uma abertura que você sente assim Um toque meio alaranjado aqui Mas Ele assusta muito a saída Porque ele sai muito Com essa folha de violeta presente, cara É realmente aquele talo mesmo da folha, sabe? Aquele talo da folha de violeta Bem bruto mesmo Que dá um aspecto de gasolina Algo em combustão Algo em chamas Mano É inacreditável O que esse perfume traz Logo de saída Chega a ser até um pouco assustador, tá? E o frasco mesmo Vocês podem perceber também Ele já diz muito sobre O que você vai sentir Quando o Borrifar esse perfume Essa coloração assim Vermelha Algo entrando em combustão Algo em chamas Ele traz isso, tá? Inacreditável É realmente uma coisa estranha Algumas pessoas já me perguntaram também Se tem contratipo desse carinha aqui Mas, mano, esse perfume é único, tá? Tem um contratipo dele Que eu costumo falar pra muita gente Que é o WD40, tá? Brincadeira Ele sai com esse cheiro realmente De óleo De gasolina Lembra um posto de gasolina Ele tem muito esse cheiro, galera É interessante demais o que fizeram nesse perfume Ele vai te estranhar no começo, tá? Ele vai te dar um certo Ranço, assim, quando você sentir ele da primeira vez Pra você que não é acostumado na perfumaria aí Que não conhece esse lado mais vintage aí dos perfumes Você pode estranhar esse carinha aqui, tá? Ele realmente é muito desafiador Nós, moscada, cravo Eu até sinto uma nuance aqui Algo meio picante Esse cravo também dá uma presença aí de leve Mas a folha de violeta domina tudo aqui, tá? Temos vetiver Temos o couro O couro é muito importante nesse perfume Ele tem, sim, sua presença, tá? É um couro não tão potente Mas ele tá lá Você sente ele muitas vezes Esse couro é muito perceptível Temos toques de patchouli, fava tonka Toques ambarados Mas, galera, não esperem nada doce desse perfume Que ele não fica doce, tá? Ele realmente é uma brutalidade avassaladora, tá? O negócio é brutal Ele traz muito um aspecto de um homem bruto Um motoqueiro Um homem de confiança Um homem de jaqueta preta, assim Na sua moto Harley Davidson Andando naquela autoestrada Ele traz muito esse cheiro, galera Se você é um cara do rock'n'roll aí Você vai conhecer esse perfume E vai ser sua paixão, tá? Eu gosto demais Particularmente, eu gosto demais E esse couro Que tem nesse perfume Ele é interessante, cara Que ele traz muitas lembranças Que talvez você não vivenciou Ele traz como se fosse Sabe aquele Opala antigo? Aquele carrão preto Opala, assim Parece que você estacionou Num lugar bem ensolarado E você entrou naquele carro Naquele carro bem antigo Naquele Opala Aquele banco de couro Aquele calor lá dentro Que exalando um cheiro de couro forte Cheiro de carro Que já queimou muita gasolina Que já rodou bastante Que tem muitos quilômetros rodados Ele traz muito essa sensação Você sentando, assim No banco do carro de couro Aquela sensação vintage Aquela sensação daquele couro bem queimado, gente É um couro bem queimado mesmo Algo surreal, gente Surreal esse perfume É simplesmente fantástico, tá? Essas notas são as principais Que você vai sentir nesse perfume Ele tem muitos acordes Que lembram, sim Cheiro de gasolina Não posso negar E ele foi um dos perfumes assim, cara Que no começo Eu estranhei bastante, tá? Eu senti ele da primeira vez Eu falei Mano, que cheiro diferente Só que não foi um ranço Que eu peguei de cara, assim Eu senti aquele cheiro Meio estranho Eu falei Mas é interessante E eu fui dando mais chance pra ele Fui conhecendo mais E ele tornou meu perfume assinatura, gente Meu perfume assinatura Vocês vão me ouvir falar muito Do Dior Fahrenheit no canal É o meu assinatura, tá? Eu uso ele em diversas ocasiões E eu quero falar sobre projeção Fixação E tudo mais aí Bom rifadas Em seguinte Quero falar ocasiões Que é uma etapa mais difícil Pra você utilizar esse perfume Mas bora aí Pra desempenho Bom, galera Desempenho Infelizmente a gente não tem Aquela potência old school, sabe? Aquela potência mais vintage Que ele tinha nos anos 90 Anos 80, 90 Não tem essa potência, tá? Mas ele é um perfume De boa projeção, tá? Boa projeção Fixação legal É um perfume ok Não é bombástico Igual ele já foi um dia Nas suas raízes aí No comecinho do lançamento dele Ele tinha muito mais presença Muito mais potência Hoje é um perfume ok Ele projeta em torno de Uma hora e meia Duas horas no máximo, tá? Pelo menos na minha pele Fixação É mais ou menos Uma sete, oito horas, tá? Dura bem o dia todo assim Mas não espere uma potência Gritante dele Que você não vai encontrar Dá pra caprichar na boifada mesmo Dá pra você dosar um pouco As boifadas dele Se caso você gosta dele, tá? Se você não gosta Eu acho que nem te interessa muito Esse tipo de perfume Mas se você gosta E gosta de usar no cotidiano Não dose muito As boifadas Que ele pode se tornar Sim, um pouco invasivo Ele é um perfume Muito invasivo Se você apertar Sem dó Esse boifador aqui, tá? Eu sei que é gostosinho apertar, né? Até eu tô com vontade De apertar de novo Porque é um boifador Sensacional, gente É muito gostoso É muito gostoso E o cheiro também É maravilhoso, né? Então é um perfume Que ele pode ser Sim, uma bombinha Se você dosar muito Eu acredito Com umas cinco Seis boifadas Três no pescoço Costa da mão Boifa na roupa também É interessante Porque vai durar mais tempo Ele tem muito esse estilo De caminhoneiro Trucker boy, sabe? Até vir mais ou menos No naipe aí Nesse naipe de caminhoneiro Ele traz muito Esse aspecto E eu acho que combina muito Com esse tipo de vestimento Aqui, sabe? Algo mais sujo Algo mais rasgado Algo mais desleixado Assim Mas de uma forma Mais limpa Mais sofisticada E mais atraente, tá? Eu quero falar Ocasiões Para você utilizar Nosso Dior Fahrenheit Um clássico aí Qual ocasião Para você utilizar ele? Vou falar agora É, galera Olha, ele é um perfume Que de ocasião Assim, para mim Eu uso toda hora A citatura, tá? Mas não faça esse erro Porque você pode Não estar preparado Para esse tipo de perfume Ele, para mim É um perfume da minha vida Então eu me sinto Bem utilizando ele E aceito muito bem As críticas também Porque eu já recebi Críticas E também recebi Elogios, tá? Minha noiva Principalmente Quando ela conheceu Esse perfume Ela não curtiu muito Só que hoje Ela foi conhecendo mais E ela gosta demais, cara Ela gosta demais Esse perfume Sempre que eu passo Ela fala Mano, esse perfume É cheiroso Combina com você, sabe? Ela gosta de sentir em mim E eu já recebi Muitos elogios Com os clientes Com o pessoal do Trampo Assim O pessoal falou Nossa, que cheiro gostoso Que cheiro diferente É um cheiro De personalidade mesmo Um cara de personalidade forte Usa Dior Fahrenheit, tá? Ele tem sim Um cheiro Que traz muita personalidade Mas pouca versatilidade Para um calor intenso Eu não aconselho muito Ele é um perfume Que pesa bastante Nessa folha de violeta Nesse couro Pode deixar algo Meio chamuscado ali E incomodar Naquele dia torre do calor 40 graus Pode ser que incomode você Um dia mais friozinho Temperatura mais amena Você consegue sim Alcançar uma versatilidade Com ele Noite eu acho ótimo, tá? Uma noite assim Num barzinho de rock'n'roll Num rock'n'roll Num pub Cara, ele vai 100% Te acompanhar aí, tá? Esses eventos assim Mais noturnos Esses eventos Você sai de moto Assim Para ir com um barzinho Para um rolezinho À noite aí Um rock'n'roll Um show Ele vai muito bem Cara, é um perfume Voltado mais para isso Sabe? Brutalidade Não que você precise ser Do rock'n'roll Para utilizar esse perfume Só que eu não vejo Um garoto aí do funk, né? Essas outras pegadas aí Usar um Dior Fahrenheit Normalmente não agrada muito O público feminino Principalmente em bailes Essas coisas aí Mulherada pode ser Que não goste muito É algo que traz Um aspecto meio Brutalidade Homem bem maduro Uma maturidade Muito intensa, tá? Então é aquele perfume Que separa homem de meninos Se você não curte Eu respeito totalmente É um perfume bem difícil Bem desafiador Então eu conselho você Testar antes Conhecer Você tem que conhecer, tá? É aquele perfume Que você pode não gostar Tranquilo Mas conhecer É uma obrigação É um clássico E a gente deve respeitar Sempre, tá galera? Bom, eu espero que vocês Tenham curtido o meu vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever e compartilhar E comenta aí embaixo, tá? Comenta aí embaixo O que você acha desse clássico Dior Fahrenheit Curte? Não curte? Odeia? Ama? Essa assinatura também? Comenta aí Eu vou falar muito Desse perfume no canal Porque é meu xodó, tá? Mas deixa aí nos comentários Que eu quero saber A sua opinião Bom galera Mas é isso Obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu pessoal Falou Tamo junto sempre Tchau, tchau